Segurem-se nas suas cadeiras, porque no vídeo de hoje vocês vão conhecer a operadora mais bonita, mais estilosa e a mais roubada da história do Rainbow Six Siege. Então, fiquem ligados, porque a Azami tá chegando! Fala, meus jovens padawans! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Nerd Engenheiro e tenho o prazer de apresentar pra vocês a Azami, a nova operadora de defesa que chega ao Rainbow Six Siege na temporada 7, Demon Veil, agora em março. A primeira coisa que eu sou obrigado a destacar é como essa operadora é estilosa. Ela usa um terno todo desenhado com os grows, que são aves tradicionais japonesas, similares a garças e cegonhas. E ela usa uma máscara que não tem nada a ver com a pandemia, tá? É um ornamento japonês também super tradicional e estiloso que já era usado antes de tudo isso aqui começar. O último operador que tínhamos visto nesse estilo era o Warden, mas vamos convenhar, né? Vamos convenhar! Ele não é tão estiloso quanto a Azami. A Azami dá de 10 a 0 nele. Fala aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não. Tá bom, mas de onde vem todo esse estilo dela? Vem de onde ela trabalha. Ela trabalha como segurança e guarda-costas para empresas do setor privado do Japão. E pra combinar com esse estilo de vida, a Azami esconde suas kunais dentro da manga do terno, num dispositivo muito similar à lâmina oculta que os assassinos usam no Assassin's Creed. Esse visual todo tá muito da hora. Fora que as skins que vão sair ainda de Battle Pass e tudo mais vão deixar essa operadora ainda mais estilosa. Bom, mas então vamos falar de como é que essas lâminas kunais, essas faquinhas que vocês estão vendo, como elas funcionam. E fiquem atentos porque vocês vão ficar muito hypados. Ai, que dia nisso! Esse é provavelmente o gadget mais roubado que já foi lançado desde o Espelho Negro da Mira há 3 anos atrás. A kunai funciona da seguinte forma, presta atenção. A Azami puxa a lâmina do compartimento secreto, em seguida lança ela contra qualquer superfície sólida. Pode ser parede, teto, chão, móveis, portas, janelas, alçapões, literalmente qualquer coisa sólida. Uma vez em contato com a superfície, a kunai libera um gás que imediatamente se solidifica em formato circular. E esse formato circular é uma barreira, que se chama Kiba. E é a prova de balas, é opaca, ou seja, não dá pra ver do outro lado, e principalmente a Kiba bloqueia a passagem se for utilizada de forma correta. Um dos usos dessa habilidade é justamente fechar qualquer tipo de pixel que o ataque abrir. Explosões de Thermite, Ace, Ibana, Maverick vão poder ser remendados a partir de agora. Qualquer pixel vertical, de baixo pra cima ou de cima pra baixo, vai poder ser consertado com a Azami. Então ela é uma operadora âncora que vai literalmente reparar buracos, pixels e aberturas que o ataque criar pra dentro do bombsite. E não é só isso, ela pode bloquear a passagem por portas, janelas e até quedas de alçapão com as barreiras Kiba. Só que eu vou te contar um segredinho, se você acha que isso já tá bom demais, que é excelente, eu vou te dizer algo que vai explodir a sua cabeça daqui um minuto. Antes, eu quero falar dos counters da Azami. As barreiras Kiba são destruídas por qualquer tipo de explosão. Granadas, Ashe, Zofia. São destruídas também pelos hard breachers, of course, né? Ela vai ser Ibana, Ace, Thermite, Maverick e obviamente vai quebrar tudo. E também são destruídas com ataque corpo a corpo. Ou seja, da mesma forma que uma barricada quebra após três pancadas, a barreira Kiba também vai ser destruída após três pancadinhas. Algo que eu gostaria que fosse bufado no futuro. Isso faz com que a barreira seja frágil se colocada muito próxima do adversário. Por isso, a operadora fica roubada, sim, roubada, se ela usar essa barreira para abrir novos pixels no mapa. Ou seja, ao invés de consertar pixel, ela vai abrir pixel. E eu vou te explicar como. Já que a barreira Kiba vai se formar pela expansão do formato circular em qualquer superfície, o jogador pode criar ângulos inusitados, inéditos e completamente surpreendentes para pegar o pezinho de outros jogadores, por exemplo, para se proteger em locais que antes eram extremamente vulneráveis. E uma série de outros usos criativos que eu tenho certeza que a mente de todos nós aqui já está num turbilhão pensando em como fazer esses pixels. A ideia dessa operadora, nesse uso específico que eu estou te dizendo, seria, por exemplo, jogar num sofá e subir em cima do sofá para você fazer um pixel que antes não era possível. Ou colocar em alguma barreira no meio do corredor para gerar no próprio corredor como se fosse um ponto de passagem bloqueada que você ficaria ali para pegar adversários. Se um adversário for abrindo uma porta, uma parede e ele já abre num pixel padrão, com a barreira você bloqueia o pixel padrão e gera um outro mais para o lado, mais para cima, mais para baixo. Isso vai surpreender o adversário. E você vai acabar pegando a kill antes dele, porque você vai estar preparado e ele não. Então a Azami permite que o mapa seja modificado do jeito que ela quiser. Obviamente, um pouco limitada, porque ela vai ter 5 kunais para serem lançadas apenas. E elas vão sendo recarregadas ao longo da partida. A cada 30 segundos você ganha uma kunai nova até o limite de 5. Então se você ficar vivo até o final, você pode usar mais. Se você morrer logo no começo, você vai poder usar só uma ou duas no máximo. Isso é algo que jogadores experientes vão fazer de forma extremamente criativa. Mas só o básico, que é de fechar Ace, Thermite, Banda, Maverick, fechar pixels do Sledge, já é excelente. Porque como a barreira é prova de bala, ele não vai poder reabrir aquele pixel facilmente. Então só de bloquear a visão e obrigar o operador a voltar ali, ou se o operador já for eliminado, desperdiçar o trabalho dele, já acho excelente o trabalho da Azami. Aliás, já coloca aqui nos comentários onde você criaria pixels diferentes para surpreender os atacantes, tá bom? Bom, você achou a operadora roubada? Pode falar para mim. Eu achei ela extremamente roubada, muito forte, excelente, estou muito feliz. Só que nem tudo é um mar de rosas e nem tudo é perfeito, né? A Azami, na minha opinião, tem um probleminha, que é o arsenal dela. As armas que estão à sua disposição são a 9x19VSN, que é a SMG do Capcom, e a ACS-12, que é aquela 12 slugshot da Alibi do Maestro. E ela tem a secundária, que é a pistola D-50, que é aquela Jiggle disponível para a Valk e para o Blackbeard. Eu achei esse armamento meio fraco e até não condizente com a temática toda da operadora, vocês não acharam? Ó, a ACS-12 é uma 12 de nível militar que os italianos têm acesso. Por que estaria na mão de uma segurança do setor privado japonês? E a SMG do Capcom é uma arma russa, o que está fazendo ali? Na minha opinião, ela combinaria muito mais com a Type 89 da Ibana, obviamente, sem as miras 2.5, 2.0 e 1.5, e também sem o cabo angular, né? Para não ficar roubado. Ela poderia ficar bem com a Bering 9, podia ser uma secundária excelente para ela, ou mesmo a própria MP5K do Echo, que também é japonês. E essa não é uma arma forte, é uma arma fraca. Já vem silenciada por padrão, então tem menor dano. E se quiser, pode até tirar a mira 1.5, deixa na holográfica, não tem problema. Por si só, isso já combinaria muito mais com a temática japonesa e faria mais sentido para a Asami de forma geral. Vocês não concordam comigo? Vamos fazer uma pressão, nós influenciadores, a gente fez esse feedback lá para a Ubisoft. Espero que eles façam essa mudança até o lançamento. Vamos fazer pressão nas redes sociais, que eu tenho certeza que eles vão reconsiderar. Enfim, espero que a Ubisoft faça essa mudança no futuro, nos permita ter uma operadora ainda mais interessante, mais satisfatória na gameplay, só que eu já estou muito feliz com ela hoje. E agora eu quero perguntar para vocês, o que vocês acharam dessa nova operadora? Vocês gostaram dela? Gostaram do Gadget, da Kunai, da Barreira Kiba? Gostaram do Arsenal, que eu acabei de criticar? Ela vai ser roubada, na opinião de vocês? Hã? Bom, aguardo pelo comentário de cada um de vocês aqui embaixo. E, como sempre, eu sou Nerd Engenheiro. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. E a gente se vê, é claro e sempre, dentro do Rainbow Six Siege, na Operação Demon Veil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.